Fala galera, hoje eu vim fazer um tutorial para vocês para falar sobre um tema que me agrada muito, sobre mobilidade. É uma pergunta que eu sempre recebo de todos vocês, sobre como fazer o trabalho de mobilidade, que horas eu devo fazer o trabalho de mobilidade, eu posso fazer esse treino todos os dias, devo fazer antes, depois do treino? Vou tentar fazer um bate-papo bem descontraído, para vocês entenderem a essência desse trabalho e começarem a ficar no treino de vocês. Como vocês sabem, quem me seguiu aí, principalmente nessa aproximação que a gente teve durante a quarentena, percebeu que todo começo de treino, eu sempre iniciava os trabalhos com os exercícios de mobilidade. Por que eu faço isso, pessoal? Quando a gente vai começar um treino, a gente precisa preparar o nosso corpo para o estímulo que ele vai receber. Porque, tendo em vista que a gente vai sempre produzir movimentos amplos, complexos nas nossas sequências de treino, é natural que a gente precise, além de aquecer as nossas articulações, que a gente consiga mobilizar essas articulações a ponto de conseguir chegar a níveis excelentes em relação ao movimento. Então, o primeiro dica, o primeiro caminho que eu gostaria de mostrar para vocês é que A mobilidade, ela é excelente para a gente poder incluir na nossa rotina de treino, principalmente no nosso pré-treino. Ela vai servir com um bom aquecimento, porque, como o nome diz já, mobilidade. Então, você sempre, através do movimento, consegue melhorar a funcionabilidade aí das suas articulações. E, consequentemente, você vai alongar mais os músculos. Então, se você utilizar isso no seu pré-treino, com certeza você vai preparar o seu corpo muito melhor para os estímulos que estão vindo na sequência. E, além do que, vai conseguir melhorar a sua performance, vai diminuir o seu nível de lesão, porque você vai ter um movimento mais bonito, um movimento mais pleno. As suas articulações vão estar mais saudáveis, porque elas vão estar mais preparadas para os estímulos. Bem, quando a gente fala de parte articular, pessoal, a gente tem articulações totalmente diferentes no nosso corpo. A gente tem algumas articulações que só fazem extensão e flexão. A gente tem algumas articulações que fazem rotação. Então, é importante que a gente, na escolha dos exercícios, saiba entender o que cada articulação é responsável em cada movimento. Então, por exemplo, a gente tem o ombro, o quadril, o tornozelo, que são articulações que fazem rotações. Pune, que são articulações que fazem rotações. Essas articulações, elas precisam que a gente trabalhe em grandes amplitudes para a gente conseguir produzir bons movimentos. Então, é importante que toda vez que a gente for pensar em mobilidade, a gente pensar que articulação que é feita para ser extremamente imóvel e que articulação que tem uma limitação por conta de uma limitação mecânica. Você estende o seu cotovelo e ele não vai estender mais do que aquilo. A não ser algumas pessoas que têm aquela hiperextensão, que é normal também, pode acontecer no joelho e no cotovelo. Porém, esse movimento, ele tem uma limitação mecânica. Já no ombro, o quadril, a gente tem a possibilidade de fazermos aí gestos mais completos. Então, a minha dica principal é, sempre, quando a gente for começar uma sessão de treino, vamos começar esse treino através do trabalho de mobilidade. Pessoal, na prática, o que acontece? Quando você inicia o seu treino, inicia a sua sequência e você faz esse trabalho de mobilidade, você começa a se conectar com o seu corpo, você começa a introduzir o estímulo do treino e vai dando vida ao seu treino. Você vai dando mais volume ao seu treino, você vai criando mais consciência corporal, você vai achando pontos de melhoria que você vai perceber que você vai conseguir evoluir demais se você trabalhar. Então, todas essas situações que vão acontecendo no momento do aquecimento vão fazendo com que o seu treino ganhe muito mais eficiência. Então, esse momento de parar, começar a se movimentar, começar a melhorar a sua conexão com o seu corpo, você vai perceber diferença entre lateralidades, entre um lado e o outro. Então, um lado vai ser diferente do outro, o que é normal, a gente não é totalmente simétrico, a gente tem assimetrias, isso acontece a partir do nascimento e a gente vai tentando trabalhar isso, minimizando essas assimetrias e melhorando a nossa funcionabilidade das articulações. Lembrando que, a partir do momento que você tem um bom movimento, com certeza você vai ter mais capacidade de gerar força, performance, potência, velocidade, tudo o que está vinculado a toda a parte de performance, você vai melhorar as suas dores nas costas, dores como lombalgia, aquela dor que todo mundo chama de ciático. Por quê? Porque você está com a musculatura mais alongada, porque quando você trabalha a mobilidade, você, de quebra, ganha o alongamento também de brinde e você está melhorando todas as funções das suas articulações. É importantíssimo, pessoal, e hoje em dia se sabe, mesmo quando a gente tem lesões seríssimas, você trabalhar o movimento. Então, antigamente, era muito comum você ver pessoas engessadas, pessoas muito tempo com restrição de movimento e hoje em dia, os médicos, eles fazem isso em último caso, porque a gente sabe que toda vez que a gente limita o nosso movimento, a gente tem perdas significativas. O ponto é, quantas vezes por semana, que horas eu devo fazer essa mobilidade? Pré-treino, ela é excelente, então é um excelente momento para a gente fazer, mas eu posso fazer isso duas vezes ao dia? Eu posso fazer duas ou três séries de cada movimento? Você pode fazer, isso não vai te fazer mal, pode ter certeza. Eu, particularmente, uso no meu pré-treino porque ele já é um bom começo de treino, um bom momento de conexão, para eu começar a encaixar ali minha cabeça, que aquela hora eu vou, vai ser a hora do meu dia que eu vou treinar, eu vou preparar o meu corpo para o treino que está indo na sequência e este, para mim, acaba funcionando como o melhor momento. Mas se você, por exemplo, não está com muito tempo, precisar fazer uma soltura um pouquinho mais dinâmica no pré-treino, mas nunca deixe de fazer e tiver mais tempo no fim do dia para você fazer o seu trabalho de mobilidade, não tem problema nenhum. Faça isso que, com certeza, você vai levar esse benefício para a sua próxima sessão de treino. Mal não vai fazer. É só legal você pensar que no pré-treino ele vai servir como, além de ganho de mobilidade, como um trabalho de aquecimento, elevando a temperatura do seu corpo e preparando o seu corpo para os estímulos. Quando você for fazer num outro momento do treino, tudo bem, vai até ajudar, provavelmente, se você tiver com dores musculares, aliviar um pouquinho essas tensões musculares, diminuir essa dor e, com certeza, você vai melhorar a sua recuperação para o treino. Você pode fazer, inclusive, duas vezes ao dia, você pode fazer todos os dias. Os ganhos, quando a gente faz a mobilidade, eles são muito positivos na sua percepção, porém, os ganhos são muito pequenos em relação à amplitude de movimento. A gente precisa de muita sequência, a gente precisa de muitos treinos para conseguir estabilizar os ganhos de mobilidade que a gente acabou de gerar. Por isso é tão importante. Aí entra uma outra pergunta, Thiago, mas não basta eu fazer aquele alongamento simples no pré-treino? Pessoal, o alongamento, ele está relacionado ao músculo, ao corpo do músculo. A mobilidade, ela está relacionada à parte articular. Então, não é ruim você fazer o alongamento, mas eu, Thiago, particularmente, prefiro, e sigo uma corrente aí de treinadores que fazem isso, médicos, ortopedistas, fisioterapeutas, que preferem o trabalho de mobilidade, que vai trazer com que você consiga um alongamento dinâmico, que seria isso, não estático, né? Não parado numa posição alongando. E sim, ganhando esse movimento, de forma com que o seu corpo e o seu músculo também comecem a gerar alguma capacidade de contração, alguma resposta positiva no sentido de aquecer, e com certeza está muito mais próximo da linha e do que a gente vai viver no seu treino, do que um simples alongamento. Então, entre alongamento e mobilidade no seu pré-treino, para você fazer o seu aquecimento, o Thiago e uma corrente enorme de treinadores preferem o trabalho de mobilidade. Caso você, por exemplo, termine o seu treino e goste da sensação de fazer um alongamento simples, para dar aquela relaxada, não tem problema nenhum. Eu, Thiago, também prefiro que isso seja feito em outro momento do treino, porque é normal quando a gente acaba o nosso treino, a nossa musculatura está muito, além de estenuada, muito rígida, muitas vezes as fibras, como se fosse um tecido mesmo, de uma camiseta, de um moletom, as fibras estão mais agrupadas e o trabalho de alongamento, ele tem exatamente o objetivo de aumentar aí o distanciamento das fibras e, por elas estarem contraídas, um pouco tensas, pelo efeito do estímulo que você acabou de executar, vale a pena você fazer isso em outro momento do treino ou uma soltura muito leve. Então, você vê, basicamente a gente fala um pouquinho de mobilidade articular, um pouquinho de alongamento, que pode ser dinâmico ou estático, e ele pode ser colocado em determinados momentos do treino, em determinados momentos do treino, em função das suas possibilidades. Pessoal, é muito melhor que seja feito do que não feito. É claro que existe um cenário perfeito aí de você fazer o trabalho de mobilidade articular no pré-treino, terminar o treino só com uma soltura leve e ter um tempo disponível no seu fim do dia, por exemplo, para você fazer o trabalho de alongamento, só que também é muito relaxante. Porém, caso você não tenha a opção, você tem três dias na semana, poucas horas do dia para poder fazer as suas escolhas, tenta inserir o trabalhinho de mobilidade que já vai ter o ganho de alongamento em função da melhoria do seu movimento articular e, consequentemente, você vai prevenir lesões, melhorar a performance e vai conseguir ter muito mais resultado no seu treino. Lembrando que, para a gente conseguir produzir um bom movimento, trabalhar em grandes amplitudes, você precisa estar móvel o suficiente aonde o seu corpo precisa ser móvel e estável onde o seu corpo precisa ser estável. Por isso, tanto as pranchas que eu sempre faço, mas isso a gente fala no próximo dia. Então, mobilidade no pré-treino, um alongamento no pós-treino, porém, não consigo fazer nenhum dos dois, só consigo fazer tudo na mesma sessão de treino. Faça! Com certeza vai te trazer muito mais benefício do que qualquer problema em relação à sua parte articular e, principalmente, muscular. Pessoal, esse foi mais um tutorial falando dessa vez sobre mobilidade. No meu programa Live Hit, no meu programa Total Hit 2.0, todos os programas que estão ali na plataforma WeBurn, hoje em dia, a gente tem colocado os treinos de mobilidade para você iniciar seu treino da melhor forma possível, sendo puxado por mim. Vira e mexe, eu coloco conteúdos de mobilidade aqui para vocês, então, tem conteúdo demais. Não deixe de clicar aqui no link da Bio para você ter acesso ao meu programa, ao programa da WeBurn. Lembrando que toda vez que você fizer um trabalho de mobilidade, aproveita, já une alguns dos programas que estão disponíveis dentro da plataforma para você realmente fazer um treino de verdade. Aquele treino de mobilidade que para algumas pessoas é muito fácil, 5, 10, 15 minutinhos do seu dia que você vai gastar e você já é super alongado, super móvel, para algumas pessoas que têm muita dificuldade, são muito travados, aquele treino é muito difícil. acaba sendo um treino de força praticamente, de tão travado que as pessoas são. Você que se sente assim, você que sabe que tem dificuldade de alguns movimentos, é super encurtado, você sabe o que eu estou falando, toda vez que você vê eu fazendo, você fala, meu, como esse cara consegue fazer esse movimento desse jeito com essa facilidade? Bem, pessoal, é o meu histórico de esporte, eu sempre fui capoeirista, eu sempre tive um movimento, tive que trabalhar muito essa capacidade de gerar movimento em grandes amplitudes, porque todos os esportes que eu gosto, eles têm essa demanda, então, para mim a coisa sempre foi muito natural e eu não deixei com que eu perdesse essa mobilidade no decorrer da minha vida. Se você deixar de fazer durante muito tempo, com certeza você vai perder. Então, não deixe de fazer mobilidade, não deixe de se cuidar, do mesmo jeito que você come, dorme e faz tudo o que você tem que fazer no seu dia como uma obrigação, coloque isso na cabeça, a importância de você fazer esse trabalho para você melhorar a sua qualidade de vida, que é o mais importante. Eu tenho certeza que você vai diminuir dor nas costas, vai prevenir um monte de lesão, vai melhorar seu movimento, vai conseguir gerar mais performance por causa de amplitude de movimento e é tudo isso que a gente quer. Certo? Espero que vocês tenham gostado, coloque aqui embaixo todos os conteúdos que vocês gostariam que eu batesse esse papo com vocês. Na maioria das vezes eu vou ser sempre assim, pessoal, falando como se eu estivesse falando com os meus amigos, porque eu acho que é muito mais fácil de vocês entenderem o recado do que se eu tentar ser extremamente técnico como se eu estivesse falando para um profissional de educação física. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que vocês abram os olhos para esse trabalho. Graças a Deus, os treinadores estão muito mais atentos a isso, isso é muito bom porque a gente tem que privilegiar o movimento, o movimento bonito, ele é muito bacana quando você faz um gesto bonito, uma flexão de braço bonito, um agachamento bem feito, visivelmente, a gente consegue perceber o quanto aquele movimento está representando um equilíbrio naquela pessoa. E é isso que a gente quer, a gente quer um equilíbrio tanto psicológico quanto físico. Certo? Valeu, galera, nos vemos na próxima! Tchau, 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 tchau.